E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. O sonho de alguns menores é uma menina branca, bonita e siliconada. E o sonho de vários menores é não ser interrompido na sua improvisada. A gente falou de reality show, é por isso que essa é minha função. Vai na quebrada e vê quantos que não vão pro BBB mais morrem em algum paredão. O sonho de um menor é uma mulher, você tá na trilha, o sonho de um menor não é uma mulher, é ter uma casa em nome da família. E aí, você tá ligado? Não é blogueira, isso eu não aceito. É na fazenda, no BBB, eu sou o caco, eu saio, não aturo seu preconceito. E é por esse motivo, sabe por que que eu sou MC na fazenda? Você é o bambam, porque esse daqui é irmão desse daqui. É por isso aqui que sua rima não é anêmica, o do rap faz assim, ele é irmão da polêmica. Quando você viu meu nome, em volta de uma polêmica, eu que tô vendo seu nome falando essas porra é só arte cênica. Esse daqui, irmão desse aqui, isso é verdade, eu tô na trilha, só que esse aqui não é irmão desse aqui, porque o comédia não é da família. É o redígio, não sou da família, você é o filho pródigo, é o filho prodígio, sabe por que que essa é a viagem? Senna é meu irmão, que esse esporco aqui não merece minha lavagem. Tá ligado, meu parceiro, que agora eu já tô na problema, esse esporco merece minha lavagem, porque não é lavou a sujeira da Senna. Tá chacoalhando meu braço? Eu chacoalho sua mente! Chacoalho minha mente é seu assalto, mas MC que é MC e me chacoalhe o palco. Você não merece essa lavagem, nós fica em segundo, embaixo de chuva resistindo, é o melhor do mundo. O melhor do mundo, mano, mó sacanagem. Primeiro falou que esses porco aqui não mereciam a lavagem. Você falou de mim? Eu sou o porco? Então tô desenvolvendo. Eu sou um porco na visão do sistema, lava o ódio embaixo do sereno. Matou ele, vamos lá. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Rimas em 3, 2, 1, Rima! Você brinca, pois? Sabe, mano, que essa é a minha bandeira. Falou de costurar, eu tô em casa, até porque a minha avó é costureira. Então, vou te rapitando só pelo cabelo. Depois vai ficar irreconhecível quando você parar e se olhar no espelho. Quem sou eu? Será que eu sou o Barreto ou será que eu sou o Guri? Será que eu sou um homem bom ou será que na verdade eu nem sou um MC? Acho que esse free você vai perder, vai sair daqui. É o rap verdade, cê sabe, é pesado que eu tô no pique tipo Dina G. Não me reconheço desde o começo, pode passar sem caô. Mas quando abre a boca e manda o rima, eu me lembro quem eu sou. Será que eu sou o Guri ou o Barreto? Ah, não sei, isso eu não tolero. Tanto faz se é o Guri ou o Barreto, os dois matam o Alves e é de 2 a 0. O que é que parei e não te comparei? Por isso que eu derramei suor. Não entendo a tática dos pelas saco. Que a minha vem cê me comparando com o melhor? Ah, pode pá. Só que essa não deu pra entender. O Guri ou o Barreto vem suave de 2 a 0, mas ele não tá aqui. Responde por você. Ó, eu falei do Barreto, mas aqui tem a dó. Quer dizer que eu falar de um amigo seu é comparação, não disse que era melhor. Cê falou que não sabe quem é quem. Cê falou que não rima por vintém. Cê falou que cê tá joelhado no trilho, o Guri na frente é seu trem. Então é pra eu rimar por um quem não tá aqui? Pode pá, deixa eu te explicar. Aí, Cauã, você tá aí em casa. Pode deixar que esse pelas saco eu vou matar. Ele quer usar da violência. O Cauã tá vendo que na rima cê não consegue, pois não tem essência. Ah, cê falou do Cauã, eu nem sei quem de é esse clã. Eu sou o Tia, mas virei Itaixa, porque hoje aqui vira seu Talibã. Quem é Cauã? É o Barreto, por isso cê não merece. É o tipo que eu me sei que conhece o Bugou e acha que já me conhece, mas não. Isso que apanha, não entende por isso que essa é a trilha. Depois dessa cê volta com a marca do meu pé estampado pra Brasília. Ah, falhou no verso, já deu o tropeço. Achei que conheci um MC bom, caguejando desconheço. Mas dentro do começo eu sei que é ordem e progresso. Igual o Guri eu citei, mas o respeito eu mantenho no verso. Pode crer, eu tentei te dar uma colher de chá porque eu vim do gueto. Já que cê não aproveitou, te levou a cabeça pra Ribeirão Preto pra você entender. Que você não tá arrumando nada e é sem revide. De comparação por comparação, Alves é uma bosta, eu preferia... Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like e se inscreva no canal. O que você tá achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. 2, 1, viva! Todo mundo odeia o Cris, no odeio e no da falha. Só que cê hoje vai odiar essa batalha, batalha, batalha. Ah, tá sabendo que caiu? Essa que é fita você não entendeu. Hoje cê trampou porque se não é brother, a bola que vai lavar hoje não é eu. Batalha, batalha, é vida real, isso não é feriado. Então mano, é revel contra a base, se cê gaguejou é porque tá errado. Não! Aqui não é seriado de TV, porque suas piadinhas são ditado popular, cê pode guardar pra você. Piadinha é pra mim, isso convém, é a que pode crer. Cê fala de Cris, eu respondo, cê não vê referência. Só sabe quando ela convém pra você. Essa que é fita que tá. Cê não tem inteligência. Cê puxa o assunto, eu mesmo falo e o próprio burro não vê a referência. Não! Eu tô em referência, o assunto tá mudado, porque esse assunto que eu saiba, ele é do round passado. E nesse assunto, com a referência, você ficou acomodado. Ou seja, eu tô indo pra frente e o otário continua parado. Continua parado, por isso que cê não melhora. Quando falou já não vale, fala quem tá mudando de assunto agora. É como é que cê tá? Eu falo aqui, não tá junto. O cara começa o debate e depois não aguenta e muda de assunto. Eu tô mudando de assunto, queria troca de adversário, porque eu queria um MC de verdade. E não esse otário, fica fazendo piada, fazendo stand-up. Ah, para irmão, percebei sua piada é sem graça e sua mente é sem construção. Ela é sem condição, só que eu arrumo e ela se solta. Quer um adversário melhor, vai pra sua casa contra a sete de volta. Oh, só quem é a segunda? Então aqui não vou ser breve, que adversário se rima melhor. Porque contra mim você não consegue. Contra ele não consigo mesmo, porque esse não é MC, ele é quase. Não vou esperar sete dias, não truta. Só vou esperar agora a segunda fase. Mano, aqui você não conseguiu. Reféu tentou, tentou rimar, mas foi pá, puta que pariu. Vamos aí, vamos lá. 2, 1, RIMAR! Tony MC em cima do instrumental, amassando o magão que diz ser o girinal. Toma no pau, passou mal, tá igual uma blusa molhada, hoje eu te penduro no varal. Provo! Para de meter, louco, você é nóia. Se pendurar algo no varal, você vai lá e rouba. Então, vou ficar tudo montoando, porque nessa batalha eu não vou passar pano. Você tá panguando, isso aí é vacilação. Você tá me confundindo com o seu irmão João. Se você tá ligando, não reclama. Ladrão do caralho, tá roubando até as roupas do nego drama. Ei, você tá metendo louco, meu irmão João nem conhece o nego drama, e mano. E faço pouco, caso desse aí, ataque escroto que eu vi, né MC? Ei, Johnny, se é só o caminho, arruma outro contra mim. Pá, se é que é cria, juba de leão, mas só que eu mato um por dia. Porque você sabe que eu sou o melhor. Quem tiver no meu caminho vai cair um caminhão só. Um caminhão só. Da hora, vem com o seu rebanho, meu parceiro, eu tô no seu caminho. Encontra, eu não apanho, porque você tem que respeitar o meu tamanho. Tem dia, meu parceiro, que a noite é estranho. A noite é estranho todo dia, que tu não sai sempre, porque senão é cria. Eu vou acabar contigo agora na ideia, eu não tenho rebanho, eu tenho alcateia. Vai, vai morar, alcateia de novinho, man, se paga que é mal. Então, você sabe, Johnny, eu sou o caminho, vai morrer, eu sou inteligente, peitou o porquinho. Peitou o porquinho, que faz pé desse mano, com essa cara de pai, nossa casa voando. Não, 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 eu sou louco, se a casa de palha passar cedo aqui, eu vou atacar fogo. Aê! Taca fogo, mas aê, parceiro, respeita todo esse povo, vai de canto, taca seu fogo e fica lá discreto. Mas a minha casa é de cimento, porque aqui é arquiteto. Ai, que novidade, jurado, bota contra, mas é ponta, hoje conhece a ponta da minha parafau. Hoje cê perde, tá ligado ou não? Tá legal, então agora o tubarão vai, passa mal. Você veio com a camisa do Golden State? Hã? Pera que o Tavinha agora faz a finta? Você é Golden State, me chame de Curry. Hoje eu te apresento meu pente de grinta. Entendeu ou não? Pera, tá ligado nessa pista? Agora isso no cabelo vira cesta. Eu faço de crer e me torno recordista. Então, pera, cê tá ligado? Eu sou, cê vira fã. Hoje eu tô tão inspirado, que eu tô capaz de meter um toco no Jamoran. Mete um toco no Jamoran, como você mete um toco no Jamoran? Se quiser eu arremesso de onde você esteja, que a bola eu sou pique o Kevin Durant. Então, agora você vai tomar uma peia. Agora eu vou falar porque a sua rima é feia. Você é o Jamoran, você não é do Golden State, porque você vai perder no playoff da aldeia. Aí, o que aconteceu? Só que é pra dar peste, você sabe, mano, qual que é. O que fez eu ganhar o primeiro round no ataque é porque eu não despreguiçei uma punch sequer. Uma depois de todas as linhas, essa é a linha. Então, agora você que se afunda, só que eu sou um cara tão avançado que eu meto sexta até na segunda. Beleza, você é o Kevin Durant. Mesmo assim, pera, com o Golden State, você se fudeu. Você tá ligado que eu vou chegando? Agora eu prego que você perdeu. Você pode ser o Kevin Durant. Mesmo assim, meu mano, na verdade, quero que se foda. E quando você é Kevin Durant, eu sou o Cadonce. Vai novo disso e quebrando a porra toda. Ah, ah, só coerente. Só que aqui eu sou mais diferente. Pode me chamar de Shaquille O'Neal, já que eu enterro tudo na minha frente. Ah, 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 ah. Aê, tá ligado? Ah, enterra na frente, isso é um bosta. Mas aí, zagueiro, presta atenção no jogo, porque o atacante tá nas costas, hein? Você entendeu? Você tá ligado? Não se esqueça. Então, presta atenção, se não virar de frente, você vai tomar dunk na cabeça. Ah, tudo bem, tudo bem. Tá nas minhas costas, eu tenho cautela. Atacante nas minhas costas, falsidade também. Só que quem é favelado já tá acostumado com ela. Eu vou se ligar com todas as dificuldades. Tá ligado? É hip-hop, hoje fica em choque. Curry, chama a ajuda do Claytop, só na sua frente é os Splash Brothers. Splash Brothers, tá ligado, mano? Só que você não sabe. Tá ligado? Agora que eu vou chegando e o verso não cabe. Na verdade, quer falar de Splash? Fami, você é o vacilão. Tô escutando o Splash na água. O que será que é isso? É eu atirando no tubarão. É eu atirando no tubarão. Escuta o Splash e olha pra plateia. Já que você é muito fraco e figuras de linguagem te vencem com onomatopeia. Hoje você vai ficar em choque. Splash, anti-boom. Mano, não pode. Você tá vendo a porta do inferno? Você fez o Splash, só que o capeta fez toque-toque. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal. Eu sou o HD, rapaziada. E deixem nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou Rimasulo HD aqui. Fim de Fim de Fim de Fim de Fim